Neste domingo 22, o Dr. Sebastião Coelho pediu para que o pastor Silas Malafaia não faça o vídeo que ele prometeu para a segunda-feira contra Pablo Marçal. Nesta confusão entre os dois, Sebastião se colocou inteiramente em defesa do Pablo Marçal e alertou que o foco agora é o impeachment de Alexandre de Moraes e anistir os presos do 8 de janeiro. Em publicação no Instagram, Silas disse que vai postar na segunda-feira um vídeo sobre a farsa de Pablo Marçal para enganar os evangélicos. E na terça, um outro vídeo sobre quem divide a direita, Pablo Marçal ou Malafaia. Escute que o Sebastião vai falar e compartilhe. Nós estamos há 21 dias dando trégua ao criminoso Alexandre de Moraes por conta de um mal-entendido do caminhão do som na Avenida Paulista. Essa briga, eu penso que o pastor Silas Malafaia tem que parar. Nessa contenda de Silas Malafaia e Pablo Marçal, eu quero me colocar inteiramente, inteiramente em defesa de Pablo Marçal. E qual a cobrança que o pastor Silas fez ao Gilberto Kassab, ao governador Tarciso e ao candidato Nunes? Que eu tenho conhecimento? Nenhuma. Isso em relação a Alexandre de Moraes. Por que então cobrar do Pablo Marçal? Eu quero fazer uma reflexão sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Primeiro a registrar que o apóstolo Paulo diz que só o fato de ter contenda entre irmãos já é um escândalo. O pastor Silas Malafaia comandou um evento belíssimo no dia 7 de setembro na Vida Paulista. Eu estive lá, dou todos os créditos a ele. Naquele evento, o presidente Bolsonaro colocou dois objetivos prioritários. O primeiro, retirar Alexandre de Moraes do cargo. O segundo, amnistia aos presos do 8 de janeiro e aos demais que necessitem. Pois bem, nós estamos há 21 dias dando trégua ao criminoso Alexandre de Moraes por conta de um mal entendido do caminhão do som na Avenida Paulista. O pastor Silas diz que não apoia o Ricardo Nunes. Mas no momento que ele tenta destruir o Pablo Marçal, a figura do Pablo Marçal, e por via de consequência a sua candidatura, está favorecendo o Ricardo Nunes, o prefeito Nunes. Por quê? Porque eles disputam votos no mesmo campo político. E quem apoia o Ricardo Nunes? Gilberto Kassab é o principal fiador, presidente do partido que tem 15 senadores, e desses apenas 3 são favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. Quem mais é Gilberto Kassab? É secretário de governo do governador Tarcísio. O vice-governador de São Paulo também é do PSD, partido do Kassab. E qual a cobrança que o pastor Silas fez ao Gilberto Kassab, ao governador Tarcísio e ao candidato Nunes? Que eu tenha conhecimento? Nenhuma. Isso em relação a Alexandre de Moraes. Por que então cobrar do Pablo Marçal? Eu não sou eleitor em São Paulo, mas nós estamos tratando de uma causa maior, que é o Brasil. Então, recomendo a todos que vejam os vídeos feitos pelo deputado Nicolas Ferreira e pelo deputado Gustavo Gaia. Onde eles mostram, estão no meu story, onde eles mostram quem verdadeiramente está sendo inimigo da causa nacional, que é o partido comandado pelo senhor Gilberto Kassab, que é o principal aliado do candidato Nunes em São Paulo. Aí o pastor Silas Malafaia diz, olha, eu não estou apoiando o Nunes, mas vejam, o Pablo Marçal e o Nunes estão disputando o mesmo campo político. Se o Pablo Marçal for destruído, evidentemente que o Ricardo Nunes vai avançar. E vejam a incoerência de tudo isso. O deputado Gustavo Gaia disse claramente, vejam o vídeo. Se Gilberto Kassab e o partido PSD nº 55 não tomarem uma decisão de apoiar decisivamente o impeachment de Alexandre de Moraes, a opção será Pablo Marçal em São Paulo. Então, como vai ter um apoio para o Pablo Marçal, se um dos principais, aliás, do presidente Bolsonaro, que é Silas Malafaia, está tentando destruir o Pablo Marçal? Então, gente, olha, de forma muito clara, essa briga, eu penso que o pastor Silas Malafaia tem que parar. Claro que ele não pediu meu conselho e eu não estou dando conselho. É um pensamento meu como crente, como cristão, que essa briga já deu, já cansou todo mundo. Nosso objetivo é outro, o foco é outro. Nessa contenda de Silas Malafaia e Pablo Marçal, eu quero me colocar inteiramente, inteiramente em defesa de Pablo Marçal. Não concordo absolutamente com o que o pastor Silas Malafaia está fazendo. E, por outro lado, nem o líder evangélico é dono dos votos dos cristãos evangélicos. Eu sou um cristão evangélico e ninguém é dono do meu voto. E assim também será na cidade de São Paulo. Então, eu quero trazer essa reflexão e que Deus abençoe que o pastor Silas Malafaia não faça o vídeo que ele prometeu para segunda-feira, dia 23. Tá bom, chegou, basta. Essa é minha posição sobre esse fato, sobre esse caso. E recomendo a vocês, vejam os vídeos feitos pelo deputado Nicolas Ferreira e pelo deputado Gustavo Gaia. Ali está demonstrado quem são os verdadeiros defensores daqueles que estão atentando contra o nosso país, que são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor Alexandre de Moraes.